E a gente vai dar seguimento, então, na nossa aula cujo tema é diabetes mellitus. Então, paramos em tratamento não medicamentoso. Inicialmente, a redução do peso corporal é um fator importante para o controle da glicemia. Então, o recomendado é que, ao diagnóstico, o paciente busque uma redução sustentável de 5% a 7% do peso corporal inicial, que melhora o controle glicêmico e ameniza a necessidade de medicamentos hipoglicemiantes. Em relação à perda de peso, ela está baseada tanto na alimentação, quanto na prática de atividades físicas. A diretriz, ela nos informa que a abordagem da questão nutricional não deve ser somente perspectiva, mas também apresentar caráter mais subjetivo, de olhar comportamental, colocando o indivíduo no centro do cuidado. Então, a gente pode recomendar uma prescrição, geralmente nós encaminhamos ao nutricionista, mas nós questionamos o nosso paciente sobre a ingestão excessiva de carboidratos e orientamos a redução dessa ingesta de carboidratos. O carboidrato, ele não deve estar ausente da dieta do paciente diabético, porque ele é uma fonte energética importante para todos os processos cerebrais, principalmente para o sistema nervoso central. Especificamente em relação à sacarose, que é um carboidrato que muitos acreditam deve ser abolido da alimentação do diabético, A diretriz, ela nos traz a seguinte informação. Por muito tempo, acreditou-se na prescrição alimentar restritiva com exclusão total dos alimentos com sacarose. Mas aí, um estudo, o Diabetes Control and Complications Trial, bem em 1993, houve uma reviravolta que passou a considerar a inclusão da sacarose no rol dos carboidratos do plano alimentar. Então, leva-se em consideração que muitos alimentos, mesmo não sendo doces, contém sacarose. Então, na pirâmide alimentar há um espaço para sacarose. E também identificou-se que permitir pequenas porções de açúcar pode ser benéfico para o paciente manter o seu peso, porque o açúcar, ele é prazeroso e ele leva também a uma sensação de saciedade. Existem neurônios, especificamente astrócitos, que estão relacionados a uma sinalização de que uma refeição foi concluída. E essa sinalização, ela vem com a ingestão de um doce ou uma sobremesa. Então, pacientes que se alimentam adequadamente, de forma saudável, e depois comem uma pequena porção de doce, ou tomam um café ou um suco com uma colher de açúcar, isso pode ser benéfico, desde que não ultrapasse um limite. E aí, a diretriz, ela fala que em relação à composição da dieta, os macronutrientes devem ter a mesma proporção da dieta dos indivíduos saudáveis. Então, carboidratos ficam entre 45% e 60%, dando-se preferência para aqueles carboidratos provenientes de cereais integrais, legumes, frutas, todo carboidrato, na sua forma integral, todo grão, na verdade, grão ou legume, na sua forma integral, contém também uma porção de fibras. As fibras, elas lentificam a absorção desse carboidrato, lentificam o trânsito intestinal, então é necessário uma menor quantidade do alimento para que o indivíduo alcance a sensação de saciedade. Daí, essa recomendação. Então, isso é algo que nós podemos orientar para o nosso paciente, essa substituição, né? Em relação ao açúcar, o recomendado é 5 a 10% do valor energético total diário. Frutose não é uma recomendação de suplementação. Em relação a fibras, né? Então, além desses cereais integrais, também recomendamos a ingestão de saladas ou outros suplementos ricos em fibras, por essa questão já abordada. Em relação à gordura, 20 a 35% do valor energético total, dando-se preferência para ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, que são as gorduras ditas do bem. Então, vamos limitar os produtos de origem animal que são ricos em ácidos graxos saturados ou a gordura trans, né? A gordura trans normalmente se encontra em pequena quantidade em fontes alimentares, mas se encontra em grande quantidade em produtos processados, né? Os ácidos graxos mono e poliinsaturados são aqueles encontrados em alimentos de origem vegetal e castanhas, óleos, azeite, mesmo óleo de soja tem ácido graxo monoinsaturado. Claro que não deve ser submetido à fritura, porque isso transforma a gordura, né? E nós orientamos que o paciente tenha uma dieta que não seja baseada em alimentos fritos, que ele dê preferência para alimentos cozidos, grelhados ou assados, para que ele possa se beneficiar dessas gorduras alimentares. As proteínas representam de 15 a 20% do valor energético total. Mas a gente não faz esta prescrição. Nós oferecemos orientações para o nosso paciente em todas as consultas, de uma forma mais individualizada, utilizando-se a medicina centrada na pessoa. Sobre a atividade física para o diabético, a recomendação é que o paciente combine exercícios aeróbicos com exercícios resistidos, que podem ser pesos livres, aparelhos de musculação, bandas elásticas, ou a calistenia, que é o uso do próprio peso corporal. Mas orientamos que, ao iniciar um programa de atividade física, O paciente inicia sessões de baixa intensidade por um tempo curto e vai aumentando a sua carga, frequência e intensidade progressivamente devido ao risco de lesões. Você se lembra que na aula passada, quando nós falamos sobre epidemiologia, eu citei que em um dos capítulos da diretriz fala sobre agravos músculos esqueléticos no paciente diabético. Ele está mais sujeito pelo diabetes a tendinites e outras lesões. A recomendação em relação ao tempo é a mesma da hipertensão. 150 minutos semanais de exercícios aeróbicos, de moderada ou vigorosa intensidade, sem permanecer mais que dois dias consecutivos, sem realizar a atividade física. Bem, vamos falar sobre o tratamento medicamentoso. Temos classes terapêuticas que estão intimamente relacionadas com os mecanismos fisiopatológicos do diabetes que nós citamos na aula passada. Você se lembra daquele quadrinho que tinha, creio, sete mecanismos principais? Pois bem, em relação a esses mecanismos, nós temos os secretagogos, os anti-hiperglicemiantes, os sensibilizadores da insulina, os inibidores da alfa-gluconidase, incretinomiméticos, glicosúricos e, por fim, as insulinas. Vamos falar um pouquinho sobre cada classe. Existem maneiras de raciocinar, de se classificar também os hipoglicemiantes. Pode ser em relação à eficácia na redução da hemoglobina glicada, então existem medicamentos de alta, média e baixa eficácia, e podemos dividi-los também em relação à sua ação predominante na glicemia de jejum ou na glicemia pós-prandial. Os medicamentos mais potentes são a biguanida e a sulfanilureae, e agem somente na glicemia, principalmente, não somente, mas principalmente na glicemia de jejum, pelo seu mecanismo de ação. Então, a biguanida, ela reduz a produção hepática de glicose nos períodos de jejum e ela aumenta a sensibilidade dos tecidos periféricos à ação da insulina. A sulfanilurea, ela aumenta a secreção de insulina, mas a sua ação, ela se dá principalmente nos períodos de jejum. Já a glitasona é um medicamento de média potência e agem na glicemia de jejum. Os encretinomiméticos, inibidores, os miméticos do GLP-1 e inibidores da DPP-4, agem na glicemia pós-prandial. Se você se recordar do mecanismo de ação na fisiopatologia que foi explicada ontem, o GLP-1 é aquele hormônio que é produzido pelas células neuroendócrinas do hílio após uma refeição e a DPP-4 é uma enzima que degrada o GLP-1. Então, a gente se lembra que a ação dessas classes se dá na glicemia pós-prandial. As glinidas, elas aumentam a secreção de insulina e aí nós temos duas. A repaglinida, que tem média potência e a natglinida, que tem uma potência mais baixa. A glinida, as glinidas também são secretagogos. E aí, por fim, nós temos a acarbose, que inibe parcialmente a absorção de carboidratos após uma refeição e os inibidores do SGLT2 que inibem a reabsorção da glicose presente no filtrado glomerulé. Vamos, então, falar sobre a primeira classe, a mais importante, que reduz a mortalidade cardiovascular, portanto, é a classe de escolha para início do tratamento após o diagnóstico, a biguanida. Antigamente, existia outra biguanida além da metformina. Existia a fenformina. Mas ela foi descontinuada pelo potencial de apresentar efeitos colaterais, como a acidose lática, que é o efeito mais grave que pode ocorrer com o uso da metformina, das biguanidas. Então, o medicamento de referência é o glifage. Nós temos a metformina de liberação padronizada e nós temos a metformina de liberação prolongada. E aí, quando ela é prolongada, nós temos essas letras XR aqui na frente. em relação ao glifage de apresentação rápida ou padrão, existe a dose de 500, 850 e 1000 miligramas. A de liberação prolongada, a diferença é na apresentação de 750 miligramas. Em relação a metformina, geralmente, nós iniciamos 850 miligramas. 500 miligramas seria uma dose baixa. Nós sabemos que para a metformina exercer com eficácia a sua ação, 850 miligramas nem sempre é uma dose adequada. O ideal é que seja no mínimo 1000 miligramas. Então, a gente inicia 850, observando se o paciente apresentará efeitos colaterais, mas já pensando em dobrar a dose. A dose máxima é 2550 miligramas por dia. Se optarmos pelo comprimido de 850, a dose máxima são 3 comprimidos ao dia. eles devem ser ingeridos após uma refeição. Já a metformina de liberação prolongada, ela pode ser tomada uma a duas vezes ao dia. O que nós vemos na prática é que muitos pacientes fazem uso de uma tomada ao dia, mas quando optamos pelo comprimido de 500 miligramas, essa tomada única, ela respeita um limite de 3 comprimidos. E aí, o quarto, você sugere, você prescreve para o paciente fazer o uso 12 horas depois. não tem problema se o paciente tomar quatro comprimidos ao dia, mas é o que a gente vê na prática, a maioria dos médicos prescrevendo até um limite de três comprimidos de 500 e se for necessário um quarto, esse quarto comprimido será tomado de forma separada. Outro medicamento que tem o mesmo mecanismo de ação que a metformina é a glitasona ou tiazolidina e diona. Existiam duas, a segunda foi descontinuada, portanto, atualmente, só é comercializada a pioglitasona. medicamento de referência é o Actus, mas existem genéricos da pioglitasona mais baratos. A apresentação é de 15 ou 30 miligramas e ele deve ser tomado apenas uma vez ao dia. Sua dose máxima é de 45 miligramas ao dia. O que nós fazemos, geralmente, é um comprimido de 30 miligramas. É um medicamento que tem o mesmo mecanismo de ação que é a biguanida. Porém, ele não reduz a mortalidade cardiovascular. Daí, a preferência pela biguanida. Então, a glitasona fica reservada para situações em que o paciente tem uma intolerância completa à biguanida. Você se lembra quais são os principais efeitos colaterais ocasionados pela biguanida? Alguém pode me ajudar? Qual o principal efeito colateral da metformina? sim. A Stephanie também falou aqui no chat efeitos gastrointestinais que são os efeitos mais comuns principalmente a diarreia e o Murilo também lembrou um efeito comum que é a diminuição da absorção de vitamina B12 e o Murilo falou que ela é hepatotóxica ela na verdade ela é contraindicada na insuficiência hepática ou na insuficiência renal então quando o paciente apresenta o efeito colateral geralmente a gente troca pela medicação de liberação prolongada se mesmo assim ele persistir com o efeito gastrointestinal ou com algum outro efeito colateral específico que o paciente vem apresentar então a gente prescreve a glitasona para redução da glicemia certo depois nós temos secretagogos a primeira classe é a sulfanilureia existem diversas sulfanilureias existentes clorpropamida glibenclamida glipizida glicazida e glimeperida você tem ideia de qual é a diferença entre esses medicamentos você já ouviu falar alguma coisa sobre eles porque existem tantos na verdade a diferença é em relação às gerações a clorpropamida foi a primeira sulfanilureia sintetizada medicamento de referência é o diabnese e a clorpropamida por ser um medicamento antigo ele apresenta muitos efeitos colaterais então hoje em dia não é mais recomendado para o tratamento do diabetes méritos a clorpropamida tem um efeito ADH like então por ter essa semelhança ao hormônio antidiurético ela é mais utilizada no diabetes insípidos no tratamento do diabetes insípidos do que no tratamento do diabetes méritos por falar isso vou contar uma curiosidade para vocês alguém sabe me dizer o que significa diabetes qual é a origem dessa palavra porque diabetes insípidos é uma doença muito diferente de diabetes méritos né mas assim diabetes é um termo então compartilhado por duas doenças bem diferentes o Murilo citou fluido na verdade tem uma aproximação não é bem este o significado diabetes significa em grego sifão você sabe o que é sifão sifão é uma peça utilizada na hidráulica é aquela peça que tem um formato de U e que serve para criar um nível de ácido que utiliza nas tubulações né então é uma peça que permite a fluidez dos líquidos então eu vou parafrasear o Murilo prestigiando então diabetes era um termo utilizado para pacientes que aumentavam que apresentavam aumento da diurese característica comum tanto do diabetes melitus quanto do diabetes insípidos ambas doenças cursam com poliúria porém antes da existência das dosagens bioquímicas era necessário que o clínico provasse a urina do paciente que estava apresentando poliúria se a urina fosse doce o diagnóstico era de diabetes melitus porque melito significa doce se a urina fosse sem gosto ela era insípida e aí o diagnóstico era de diabetes insípidos no diabetes insípidos existem duas formas o central quando há aumento da produção do hormônio antidiurético e aí ele não impede a perda de água e existe o diabetes insípidos nefrogênico no qual os tubos perdem a sensibilidade ao perdão os tubos coletores perdem a sensibilidade ao hormônio antidiurético então por isso que o paciente perde muito líquido e aí a sua urina fica sem gosto ou insípida então a clorpropamida por ter um efeito semelhante ao do hormônio antidiurético nos tubos coletores atualmente é utilizada para o tratamento do diabetes insípidos nefrogênico então não vamos prescrever esse medicamento mais a glibenclamida é o daonil é um medicamento de segunda geração é um medicamento barato ainda existente no SUS para tratamento mas desde a diretriz passada que eu acho que é de 2018 2019 constatou-se que é um medicamento que acelera a perda de células beta em pacientes em um estágio mais avançado da doença então tem também se preferido não utilizar mais o daonil glibenclamida dá-se preferência então para o glicazida que é outro medicamento que tem está disponível na farmácia básica do SUS o que nós temos lá é o MR de liberação prolongada 30 miligramas ele pode ser ministrado de uma a duas tomadas ao dia mais ou menos como eu expliquei sobre a metformina XR a dose máxima são quatro comprimidos por dia mas nós prescrevemos uma vez ao dia um comprimido depois dois depois três e se for necessário um quarto comprimido nós costumamos prescrevê-lo separado ou então a gente divide dois comprimidos de manhã dois comprimidos à noite o principal efeito colateral da sulfonilureias é hipoglicemia mesmo com o medicamento de liberação prolongada então é necessário este cuidado principalmente se for um paciente idoso um paciente frágil que tem diversas comorbidades ou que está sujeito a hipoglicemia é um medicamento indicado para terapia combinada principalmente se o paciente apresentar perda ponderal ou seja se ele está em estado de catabolismo de emagrecimento isto é um indicativo de que ele está insulinopênico então daí a explicação para você escolher a sulfonilureia como segundo medicamento para se associar à metformina caso o paciente não esteja emagrecendo o segundo medicamento para o tratamento para a associação à biguanida seria um inibidor da DPP4 um mimético do GLP1 ou um inibidor do SGLT2 mas eu vou repetir isso daqui a pouco fique tranquilo o que nós vemos é que a glipzida não é muito utilizada e na rede particular os pacientes que tem um maior poder aquisitivo geralmente recebem a prescrição da glimeperida o amaril então a gente vê muito paciente utilizando glicazida MR alguns poucos com glibenclamida e muitos com glimeperida muito bem aqui são as observações que eu já comentei nós temos como secretagogo também a ah pessoal e uma informação importante que eu não falei a respeito de é biguanida glitasona nós nós não combinamos medicamentos com o mesmo mecanismo de ação então você vai optar pela metformina ou pela pioglitasona as duas simultaneamente não mesma situação em relação a sulfanilureia e metilglinida é uma ou outra mesma orientação em relação ao inibidor de DPP4 e o imétrico do GLP1 é um ou outro existem algumas questões de prova de residência existem alguns estudos que avaliam essas associações mas de modo geral elas ainda não estão recomendadas tá bom às vezes você vê alguma prova de residência mais antiga que cita associação de metformina e pioglitasona mas é uma tendência que nós não temos observado nos últimos anos são recomendações mais antigas tá bom então vamos lá secretagogo sulfanilureia ou metilglinida glinida a gente quase não usa eu não tenho nenhum paciente que faz uso de glinida pela boa tolerância à sulfanilureia muito difícil não conseguimos contornar efeitos colaterais da sulfanilureia que é principalmente a hipoglicemia então casos raros em que há necessidade de usar glinida natiglinida e a repaglinida eu não vou entrar em muito detalhe a respeito desses medicamentos que não são muito utilizados para facilitar o seu aprendizado de modo geral você tem que saber que o medicamento pertence a determinada classe qual é seu mecanismo de ação quais são suas indicações mas esses aspectos de dose mais práticos eu também estou contando para você se familiarizar para você poder raciocinar lá na sua prática então não vou citar muita coisa sobre os que a gente não utiliza tá bom a única diferença da glinida em relação a sulfanilureia é que a ação da glinida é predominante na glicemia pós-prandial e dependendo da glinida a sua redução na hemoglobina glicada é de média a baixa potência depois nós temos pois não a o daunil a glibenclamida era antes mas a glicazida por ser um medicamento de liberação prolongada aí ela não requer este cuidado então você pode orientar o seu paciente se ele faz uso da glicazida e DMR ou da glimepirida a fazer uso junto com a metformina após uma refeição agora se ele ainda usa a glibenclamida aí você solicita que ele tome antes da refeição em relação a sulfanilureia alguns pacientes utilizam após isso é muito individual está relacionado ao número de refeições principais que o paciente realiza mas se o paciente ele se alimenta pela manhã ele tem um desjejum ele faz um lanche pela manhã e depois ele almoça você pode dividir em duas em apenas uma tomada só de manhã ou em duas tomadas uma de manhã e uma após o jantar para facilitar a posologia agora se o paciente preferir tomar após o almoço porque de manhã ele não se alimenta você está preocupado com hipoglicemia não tem problema também ele tomar após o almoço é um medicamento de liberação prolongada ele não tem um pico de liberação ele não é liberado completamente ali na primeira hora após a refeição então você tem uma segurança quanto a esse quesito o ideal é você facilitar para o paciente e individualizar o tratamento ao mesmo tempo certo? o inibidor da alfa-glicosidase que é a acarbose o único medicamento de referência é o glucobei é um medicamento menos potente de baixa potência sua ação predominante é na glicemia pós-prandial e é um medicamento que infelizmente não é muito utilizado justamente por essa questão de ter uma baixa potência uma baixa eficácia em redução da glicemia pós-prandial vejam só ele reduz essa redução da glicada ela está associada a uma redução de glicemia pós-prandial de 20 a 30 miligramas por decilímetro não é muito significativo né das últimas vezes que a gente prescreveu eu prescrevi relatos de colegas que prescreveram houve até dificuldade do paciente adquirir o medicamento porque como ele não é muito utilizado as farmácias não costumam ter um estoque de acarbose então o paciente tinha que manipular ou tinha que encomendar o que dificultava a aderência contínua à acarbose outra questão relacionada a esse medicamento é que ele necessita da tomada em dose máxima diária não adianta o paciente tomar só uma vez ele tem que tomar após três refeições pra ter um efeito satisfatório né porque se ele toma de manhã e aí ele tem uma pequena refeição lá um café da manhã depois ele faz uma refeição maior o almoço e depois uma segunda refeição que é o jantar ele vai estar perdendo o efeito do medicamento nessas outras duas refeições então você tem que prescrever já em três tomadas ao dia associado a essa questão da potência do medicamento ele também tem efeitos colaterais alguém pode me ajudar pode me dizer qual é o principal efeito colateral da acarbose por ser um medicamento que inibe a absorção de carboidrato o paciente ele vai ter carboidrato numa porção do trato gastrointestinal no intestino grosso é um local onde habitualmente não se tem uma grande quantidade de carboidratos e o que que nós temos no intestino grosso uma rica flora intestinal essas bactérias elas encontram alimento e elas proliferam formam gases o paciente tem muito desconforto gastrointestinal como efeito colateral ao uso desse medicamento certo e depois nós temos os encretino miméticos e aí eu já expliquei para vocês o que são os encretino miméticos fisiologicamente ao GLP1 e ao DPP4 então nós temos inibidores da enzima que degradam o glucagon são medicamentos descritos como tendo uma redução moderada da hemoglobina glicada e na diretriz fala que a redução da glicemia pós-prandial é de 20mg por decilitro eu coloquei aqui esse quadrinho baseado na diretriz tá então às vezes tem alguns dados contraditórios se vocês forem passar um pente fino na aula alguma coisinha assim às vezes está um pouco contraditório mas isso vem da própria diretriz agora o que eu quero que você guarde se você estiver fazendo uma anotação anote aí a despeito dessa potência dessa redução aqui são excelentes medicamentos a gente consegue um efeito bom a despeito dessa descrição aqui certo e são medicamentos que já estão demonstrando também redução de morte mortalidade cardiovascular então inibidor de DPP4 mimético de GLP1 inibidor de SGLT2 são ótimas escolhas para você associar a biguanida então nós temos a citagliptina que é o Januve os mais comuns a viudagliptina que é o Galvos são os mais utilizados e a alogliptina que é o nesina aqui na nossa farmácia nós temos citagliptina de 50 e 100 miligramas independente da dose é um medicamento de tomada única ao dia certo então ele facilita bastante a aderência ao tratamento e ele é indicado como segundo medicamento se o paciente for obeso e não estiver emagrecendo se o paciente estiver emagrecendo qual que é o medicamento indicado para a associação da metformina é a sulfonilureia se ele for obeso e não estiver perdendo peso a indicação é a citagliptina ou qualquer outro a alogliptina era bastante utilizada antes da disponibilização da cita no SUS porque a alo era a gliptina mais barata o nesina ela custava acho que 50 reais mais ou menos mas como agora nós temos a cita então nós vemos pacientes utilizando bastante januve aqui está só o medicamento isolado mas existe associações com a metformina então existe o janumete existe o galvos met e existe o nesina met todos eles com associações a metformina depois nós temos os análogos ou miméticos do GLP-1 são medicamentos que tem o mesmo perfil em relação aos inibidores de DPP-4 tem sua ação predominante na glicemia pós-prandial mas eles não são medicamentos utilizados por via oral não são comprimidos eles são medicamentos injetáveis por via subcutânea eles vêm revolucionando o tratamento do diabetes pela facilidade de alguns de alguns medicamentos então nós temos aqui o dilaglutida e o semaglutida que podem ser utilizados uma vez por semana e o exenatida de liberação lenta também pode ser utilizado uma vez por semana são medicamentos que tem efeitos além da redução da glicemia tem outros efeitos benéficos desejáveis como por exemplo redução do peso redução da mortalidade cardiovascular aumento da sobrevida em alguns pacientes que tem insuficiência cardíaca então eles são muito estudados a restrição a prescrição desses medicamentos em relação ao preço no início deste ano de 2021 eu fiz uma pesquisa para ver qual estava sendo o custo dos medicamentos e ainda estava bem caro eu não sei se sofreu redução do preço ao longo do ano mas geralmente faixa de preço entre 600 800 e 1.400 reais ao mês com o custo do medicamento eles não devem ser utilizados em dose mínima existem diferenças nas apresentações mas é porque você deve iniciar o medicamento em uma dose pequena e aumentar semanalmente esta dose porque o efeito colateral dos miméticos do GLP-1 são não então para que o paciente possa se acostumar e minimizar esses efeitos ao longo do tempo então você inicia com uma dose menor por exemplo de victose 0,6 microgramas uma vez ao dia na primeira semana na segunda semana 1,2 da terceira semana em diante 1,8 e assim também mais ou menos com os outros medicamentos só o eczenatida que pode ser utilizado duas vezes ao dia mas quanto aos outros medicamentos a explicação é essa então a dose alvo sempre é a dose máxima de apresentação do medicamento certo foram medicamentos que se tornaram muito desejáveis quando foram desenvolvidos pela questão da redução de peso então a diretriz ela fala que há uma redução discreta de 5 às vezes 10% do peso corporal ao início do tratamento mas quando associados à dieta essa redução pode ser bem mais significativa e são medicamentos que são utilizados off-label para tratamento da obesidade então já vi pacientes que utilizaram um desses medicamentos e alcançaram uma redução bem significativa de peso ao longo do tratamento embora muitas vezes essa redução de peso não é sustentada mas no tratamento do diabetes são excelentes escolhas e por mim nós temos os inibidores do SGLT2 também tem essa restrição relatada pela diretriz mas na prática nós observamos que são medicamentos que tem um efeito muito importante no tratamento do diabético existe a DAPA glifosina que é o mais famoso é o FORCHIG a empaglifosina e a canaglifosina depois eu vi que existem alguns outros também ao longo de 2021 surgiram mais dois se não me engano que eu ainda não coloquei aqui mas o mais conhecido é o DAPA glifosina que é o FORCHIG existe também em associação com a metformina eu só não lembro o nome exato se era FORCHIG é MET não é SHIGDU o referência da DAPA glifosina com a metformina medicamento para tomada única ao dia e o ideal também é que você já faça uma que você chegue numa dose adequada embora existam doses mais fracas ele pode ser associado a biguanida ele pode inclusive ser o segundo medicamento aliás o terceiro medicamento a ser associado a um esquema prévio utilizado pelo paciente sobre efeitos colaterais então a gente já falou um pouquinho sobre todos os efeitos colaterais então biguanida diarreia desconforto abdominal flatulenta eu vou falar sobre eu dividi aqui em principais e outros em relação aos outros talvez você não precise guardar decorar exceto se você for trabalhar com isso então no meu dia a dia acompanhando pacientes diabéticos quando eu observo que um paciente tem redução da vitamina B12 da sua dosagem de vitamina B12 por trabalhar muito com isso eu já penso poxa esse paciente com metformina pode ser devido a isso então assim a gente acaba guardando esses efeitos colaterais mas eu acho que o principal os efeitos principais são aqueles que você tem que conhecer com certeza tá bom em relação então a glitasona é de peso edema sulfanilureia ganho de peso porque em relação a glitasona esse ganho de peso ele está muito associado aqui ao edema já na sulfanilureia o ganho de peso está associado ao aumento da produção de insulina que é um hormônio anabólico e as hipoglicemias mesmo nos medicamentos de liberação lenta glinida secretagogo ganho de peso a carbose flatulência diarreia inibidores de DPP4 não tem um efeito principal relatado mas existem pacientes que tem intolerância a essa classe análogos do GLP1 são as náuseas e inibidores do SGLT2 por aumentar a disponibilidade de glicose na urina podem proporcionar infecções genitais e do trato urinário alguns desses medicamentos também possuem efeitos benéficos além do controle da glicemia então os principais são efeitos sobre o peso redução do peso proteção contra hipoglicemia aliás não é proteção eles não causam hipoglicemia e alguns outros efeitos então quais medicamentos reduzem o peso a biguanida reduz um pouquinho de 2 a 3 quilos ao início do tratamento inibidor de DPP4 não tem efeito mas o mimético do GLP1 reduz de 2 a 8 quilos em 6 meses de tratamento medicamentos que não causam hipoglicemia biguanida geralmente não causa mas a gente tem que individualizar se o paciente for frágil tiver muitas comorbidades pode causar sim inibidor de DPP4 e o mimético de GLP1 a biguanida ela reduz também um pouquinho triglicérides e o inibidor do SGLT2 reduz um pouco a pressão arterial e aumenta o HDL colesterol as contraindicações são insuficiência renal insuficiência hepática diabetes tipo 1 gestação e outras essas contraindicações elas são bem específicas eu não vou cobrar todas as classes de vocês mas assim a gente usa muita biguanida então temos que saber não utilizar na insuficiência renal insuficiência renal é a doença renal estágio 4 ou 5 clearance de creatina menor que 30 na topatia no diabetes tipo 1 a gente não usa praticamente nada a gente usa insulina na gestação também não se usa praticamente nada na verdade sabe-se que a biguanida ela não tem efeitos teratogênicos se a paciente engravida em uso de biguanida pode se manter mas se a gestante faz diabetes gestacional preferencialmente tratamento com medidas mudanças no estilo de vida ou insulina geralmente não se inicia biguanida na gestação tá e outras contraindicações então biguanida doenças graves pacientes sujeitos a quadros de acidose então lembra que a fenformina poderia fazer acidose lática inclusive a fenformina ela não é mais fabricada não é mais comercializada somente a metformina então existe um risco teórico de acidose lática com a biguanida portanto doenças graves ou doenças que favorecem a acidose não se utilizam e a biguanida você guarda então da biguanida da sulfonilureia que é o que a gente usa bastante são praticamente as mesmas contraindicações dessas duas classes e do inibidor de DPP4 a exceção que ele pode ser utilizado na insuficiência renal ok muito bem vamos falar sobre insulina a insulina é um tratamento muito útil mas a maioria dos pacientes tem um preconceito em relação à insulina tem medo de insulina então antes mesmo de ser necessário o uso da insulina você já deve apresentar esse tópico ao seu paciente quando você observa que ele já faz uso de duas classes em doses máximas três classes de medicamentos ele não está atingindo um controle adequado você já prevê que será necessário iniciar a insulina então bem antes você já aborda isso com ele você explica fala insulina é um hormônio que você tinha antes de desenvolver diabetes com o passar do tempo concentração vai diminuindo é um hormônio muito benéfico e a reposição da insulina ela vai te auxiliar enfim você vai conversar você usa da competência cultural para ir da longe da longitudinalidade para você abordar esse tópico com o paciente um dos grandes erros no tratamento do diabetes é prorrogar o início da insulina além do momento adequado tá então assim o momento adequado não é único existem diversos momentos nos quais você tem essa indicação pode ser o diagnóstico quando os pacientes apresentam alto grau de descompensação transitoriamente em doenças graves como parte de um esquema combinado aos medicamentos ou em esquemas mais complexos e intensivos como nos pacientes diabéticos tipo 1 ou nos pacientes diabéticos tipo 2 de longa evolução as insulinas elas são classificadas em dois grupos as insulinas basais e as prandiais as insulinas basais são aquelas que tem uma meia vida mais longa e as prandiais uma meia vida mais curta a basal ela tem por objetivo manter a glicemia ao longo do dia tanto nos períodos de jejum quanto dar um reforço nos períodos pós-prandiais já as insulinas prandiais elas tem um objetivo mais específico de cobrir a elevação glicêmica alimentar então a gente por isso que a gente opta por iniciar o tratamento com uma insulina basal ou a NPH ou as insulinas já são prolongadas glargina determina ou degludeca ficando a insulina rápida que é a regulé e as outras rápidas lispro asperte e glulizina para aquelas situações em que o paciente apresenta um descontrole glicêmico principalmente decorrente do período pós-prandial certo? esse gráfico aqui ele ilustra muito bem esta diferença da classificação da meia-vida das insulinas então vejam só a insulina regular que é uma insulina rápida e a lispro asperte e glulizina elas tem um início de ação muito rápido tem um pico e depois elas tem a sua o fim da sua ação enquanto as insulinas a insulina NPH que é intermediária e as insulinas já são prolongadas tem uma meia-vida bem mais longa tá bom? esse este quadro ele ele tem os mesmos dados que esta figura só que representada no quadro então em relação a início de ação das insulinas ultra rápidas e rápida né? então vejam só a lispro asperte e a glulizina elas iniciam a sua ação logo após a aplicação o pico de ação é de meia hora até duas horas após a aplicação e a duração da sua ação é de mais ou menos cinco horas aí a gente muda a categoria da insulina conforme mudam as suas características de início de ação pico e duração então a insulina regular ela não inicia a sua ação logo após a aplicação ela inicia a sua ação de meia a uma hora o seu pico é de duas a três horas e a sua duração é de até oito horas a NPH inicia a sua ação de duas a três horas pico de quatro a dez horas com uma duração efetiva de dezoito horas as insulinas de ação prolongada elas têm uma heterogeneidade do início do início de ação observem que não há linhas não há células vermelhas o que que isso quer dizer quer dizer que elas não têm um pico por isso que aqui no gráfico a gente observa um platô não tem o pico igual a NPH que é intermediária ou as insulinas rápidas então ela tem um platô elas vão sendo liberadas lentamente e tem uma duração prolongada de 24 horas e a degludeca de mais de 24 horas certo a gente não precisa decorar também todas essas características né a gente tem que guardar as principais que a gente usa então assim no nosso cenário de sistema único de saúde precisamos basicamente a regular e a NPH no diabetes tipo 2 né agora é bom conhecer também alguma outra insulina a a glargina ou a detemir são bastante utilizadas no diabetes tipo 1 a lispro ou a aspert bem são utilizadas por alguns pacientes mas assim o que a gente tem que conhecer principalmente regular e NPH certo porém embora a gente não utilize tanto a lispro asprite e glulizina existe uma diferença no momento de aplicação da ultra rápida para a rápida fica atento se você está se você não está prestando atenção se você já está cansado para um pouco foca sua atenção aqui porque essa informação é importante a insulina ultra rápida deve ser administrada imediatamente antes da refeição já a insulina rápida ela deve ser administrada 30 minutos antes do início da refeição essa diferença ela é importante para não induzir hipoglicemia olha aqui no gráfico paciente faz uso da insulina ultra rápida então ele aplica insulina já se alimenta e aí com 3 horas a gente tem o final da absorção dos alimentos então a gente tem uma queda da glicemia de 2 a 3 horas vamos colocar 3 horas aqui então quando o paciente tem essa redução da absorção dos alimentos já se encerrou o pico de ação da insulina ultra rápida então você não faz hiatrogenia você não induz hipoglicemia no seu paciente já na insulina rápida o paciente ele tem que aplicar meia hora antes para que devido as suas características de início e pico de ação quando termina o pico de ação da insulina rápida coincide com o momento em que encerra-se a absorção de carboidratos reduz a glicemia plasmática e aí o paciente não tem hipoglicemia se o paciente se o paciente ele aplicar a insulina rápida e logo em seguida ele se alimentar então esse final do pico de ação da insulina ele vem pra cá ele é atrasado então o paciente ainda terá a insulina rápida exercendo a sua ação em um momento que ele não tem mais a glicemia elevada em decorrência da refeição portanto o paciente pode também fazer hipoglicemia certo então essa diferença aqui em relação à aplicação é importante que você saiba orientar o seu paciente no momento adequado de aplicar insulina rápida ou ultra rápida quais são os efeitos colaterais da insulina ganho de peso e hipoglicemia não tem mistério alguns pacientes são mais predispostos à hipoglicemia tudo aquilo que a gente já falou longa duração da doença presença de comorbidades pouco suporte social idade avançada curta expectativa de vida e aí a gente tem uma tríade de WIPO que não é aquela da cirurgia essa é outra tríade de WIPO são a glicemia reduzida em pacientes diabéticos menor que 70 e não diabéticos menor que 50 associado a sinais e sintomas de hipoglicemia e os sintomas melhoram com a administração de glicose certo quando o paciente apresenta hipoglicemia a recomendação é baseada no quadro nós temos hipoglicemias leves que são caracterizadas por sintomas discretos de mal estar vertigem sensação de estar com a cabeça vazia e temos o quadro grave que pode evoluir com taquicardia sudorese uma reação autonômica pode cursar também com perda da consciência e até mesmo com o óbito ah pessoal peraí eu vou voltar aqui que eu acho que só uma coisa que eu lembrei que eu ia falar que embora às vezes o paciente ele não tem nenhum desses fatores aqui predisponentes à hipoglicemia o paciente tem que ser muito bem orientado porque se não faz hipoglicemia mesmo eu tava com as meninas com a Raíssa a Raíssa e a Stephanie eu acho que semana passada com uma paciente lá na nossa unidade de Santana e a paciente sim com nível superior a paciente é psicóloga e as meninas são testemunhas a paciente tava fazendo ela ela devia fazer uso de oito unidades de insulina regular era quatro antes do almoço e quatro antes do jantar e ela estava fazendo uso de oitenta unidades de insulina regular então assim por mais que a gente seja cuidadoso cauteloso ainda pode pode ter esses enganos né então quando a gente prescreve insulina eu peço um treinamento do paciente na unidade de saúde então as enfermeiras que fazem parte da minha equipe recebem o paciente mostram como deve ser feita a aplicação falam sobre o rodízio o paciente ele não deve aplicar no mesmo local todos os dias ela mostra a seringa né pra evitar esse tipo de situação mas voltando aqui então na hipoglicemia a hipoglicemia ela está dividida em leve e hipoglicemia grave né hipoglicemia grave ela cursa com em último caso ela cursa com óbito porque se não houver suprimento energético pro cérebro o paciente pode vir ao óbito por hipoglicemia então a gente tem que ser cuidadoso em relação a isso por isso que eu lembrei desse exemplo aqui foi um absurdo né inclusive existem pessoas que utilizam de insulina pra tentativa de auto-extermínio né e então a gente tem que ter muita cautela a gente não pode ter medo a gente tem que orientar bem o paciente para não acontecer esse tipo de situação como e como deve-se proceder mediante uma hipoglicemia se a hipoglicemia for leve o paciente tem sintomas leves mas ele é capaz de deglutir então você orienta que ele tome uma colher de sopa de açúcar misturada em um copo de água né ou uma ampola de sopa e cosado 50% diluído em um copo de água pouca água pra absorver bem rápido e aí você aí o paciente deve realizar uma nova aferição da glicemia capilar após 15 minutos se a hipoglicemia não melhorar ele repete o processo agora nos casos graves em que o paciente pode ter prejuízo da deglutição não está recomendada a ingestão por via oral que ele pode aspirar então o que que se faz teoricamente o paciente poderia ter uma ampola de glucagon em casa e alguém treinado poderia fazer aplicação intramuscular preferencialmente ou subcutânea porque o glucagon é um hormônio contra insulínico então ele vai elevar a glicemia e aí então faz a aplicação e chama o serviço o SAMU ou enfim um bombeiro né e aí quando o SAMU chega na residência da pessoa o SAMU faz a reposição de glicose por via endovenosa nem precisa levar ao hospital repete a licita e encaminha o paciente para uma avaliação ambulatorial para ver se tem algum fator precipitante exceto se identificar mesmo que tem uma doença grave ali naquele momento que é um fator causador da hipoglicemia em ambiente hospitalar o tratamento é feito com a reposição também da glicose a 50% mas diluído em 100ml de soro fisiológico por via endovenosa certo dose máxima de insulina não existe a dose necessária desde que não haja hipoglicemia então existe existe inclusive olha a glargina de 100 que é a padrão todas as insulinas elas são 100 unidades por ml 1ml de insulina contém 100 unidades mas para pacientes super obesos que tem um IMC maior que 45 se não me engano existe a glargina de 300 unidades por ml para que eles não necessitem de fazer mais de uma aplicação para atingir as unidades para alcançar a unidade prescrita então assim não tem dose máxima não fique com medo se o seu paciente utiliza 100 unidades de insulina ou próximo a isso muitos pacientes necessitam dessa dose 40 unidades de manhã 40 à noite de insulina intermediária 10 unidades de regular antes do almoço 10 antes do jantar 10 de manhã então assim a dose pode ser realmente alta conforme a necessidade contraindicações não existe contraindicação absoluta as contraindicações são aquelas relacionadas a hipoglicemia a metaglicêmica a idade do paciente etc vamos finalizar então falando sobre como iniciar o tratamento no diabetes tipo 2 tratamento do diabetes tipo 1 é um pouco diferente antes eu falava na aula mas a diretriz ela mudou essa recomendação ela falou que o diabetes tipo 1 ele deve ser manejado preferencialmente por um especialista então eu tirei essa parte da aula e como nós acompanhamos predominantemente pacientes diabéticos do tipo 2 e como a gente está aprendendo aqui agora então a gente vai falar somente sobre o diabetes tipo 2 existem três passos ao longo de um tratamento de insulina o primeiro passo é o que a gente faz quando a gente vai começar a insulinização o segundo e o terceiro passos eles podem demorar um tempo relativamente longo até que eles sejam necessários tá ai pessoal e mais uma coisa se você for estudar essa aula pelo capítulo da diretriz especificamente essa parte de insulinoterapia tá um pouco diferente da aula eu não coloquei nenhuma informação aqui na aula que não é baseada na diretriz mas o modo como eu tô apresentando as informações pra vocês você não vai encontrar na diretriz a diretriz ela tá um pouco indigesta tá bom então eu sei que a aula tá um pouco já se estendeu um pouco e é um tema um pouco difícil mas eu peço que você preste atenção nesse momento da aula pra que você aprenda a fazer insulina e que não é uma coisa difícil tá bom então vamos lá são três passos o primeiro passo é o esquema basal quando você inicia a insulina você mantém os medicamentos que o paciente já faz hoje o segundo passo que a diretriz ela fala que chama esquema basal plus mas ela deu esse nome só pra complicar o que que quer dizer o segundo passo vou fazer mais uma dose de insulina aqui era uma dose aqui são duas doses de insulina e o terceiro passo a diretriz chama de esquema basal bolos mas o que que significa o terceiro passo múltiplas doses de insulina tranquilo vou prosseguir no primeiro esquema então talvez você já ouviu esse nome bad time é o antigo esquema bad time é o esquema basal mais hipoglicemia antizoral eu tô vendo eu voltei pro chat acho que vocês fizeram algum comentário entre vocês aí no chat não foi? que eu não que eu acho que eu não entendi se alguém quiser me perguntar alguma coisa me fala tá bom? então o primeiro esquema é o antigo bad time qual será a insulina escolhida para iniciar o tratamento ou a intermediária ou uma insulina de ação longa ou outra longa são as insulinas basais você inicia com uma dose única e a dose será calculada a partir do peso do paciente então você pode iniciar 0,1 a 0,2 multiplicado pelo peso em quilos por dia por exemplo paciente de 60 quilos eu posso iniciar 0,1 ou 0,2 multiplicado pelo peso conforme o seu julgamento então você pode iniciar de 6 a 12 unidades por dia conforme o seu julgamento paciente de 80 quilos mesma coisa multiplico 0,1 por 8 dá 8 unidades 0,2 vezes 80 dá 16 unidades então você pode optar o que você julgar mais adequado 8 ou 16 unidades você pode optar fazer essa opção porque embora o peso seja o mesmo às vezes o IMC não é às vezes um paciente de 80 quilos ele pode ser muito alto então o IMC dele é adequado ele pode ser muito baixo o IMC dele é alto né então por isso que você tem essa possibilidade e aí você mantém os medicamentos que já estão em uso eu vou repetir mantenha os medicamentos que já estão em uso quando a gente inicia a insulina você não suspende os outros medicamentos e você fala isso pro seu paciente continua usando metformina continua usando inibidor de DPP4 se ele tá usando a carbose continua usando a carbose se ele tá em uso de inibidor do SGLT2 continua usando inibidor de SGLT2 somente secretagogos que você pode suspender ao início da insulina ou posteriormente logo que você atingiu um controle com o uso da insulina o secretagogo se torna desnecessário uma vez que quando você entra com insulina nos casos o paciente ele não produz mais insulina endógena então por isso que você pode suspender o secretagogo no momento que você achar adequado e é isso é muito simples tá não tem mistério pra entrar com insulina faça esse cálculo e dose única geralmente é à noite lembra que a insulina basal né a intermediária ou a ultralonga elas tem uma meia vida longa a intermediária de até 18 horas a longa ultralonga de 24 horas ou mais então ela vai exercer a sua ação ao longo da noite e no dia seguinte certo o único cuidado que eu peço pro paciente ao iniciar a insulina é que ele faça uma pequena refeição antes de dormir pra ele não ter glicemia noturna no pico de ação se for insulina NPH você tem ideia de um alimento adequado pro paciente utilizar antes antes de dormir qual é um alimento ideal pra ele fazer o uso alguém sabe me responder um copo de leite leite tem carboidrato leite tem gordura então protege bem o paciente da hipoglicemia certo eita eita vocês não sei o que está rolando no grupo de vocês muito bem e como que a gente vai acompanhar o início da insulinização o paciente o paciente ele deve realizar a automonitorização através da dosagem da glicemia capilar em diversos momentos em jejum antes do almoço após o almoço antes do jantar após o jantar antes de dormir e pela madrugada se possível pessoal muito bem agora eu entendi aqui voltei aqui no chat o Henrique tinha perguntado da paciente das 80 unidades de insulina e aí eu perdi o momento que ele colocou a pergunta na verdade foi o seguinte a paciente ela veio para mim em uma primeira consulta já em uso da insulina não foi eu que iniciei e aí ela falou assim nossa mas eu vou com insulina porque eu passo muito mal eu estou tendo hipoglicemia etc e tal e ela utilizava 8 unidades de reguler antes do almoço e 8 unidades de reguler antes do jantar e ela estava usando 80 antes do almoço e 80 antes do jantar e aí eu cortei pela metade eu falei assim vamos fazer 4 e 4 aí ela descobriu que ela não precisava usar 80 ela descobriu que ela podia usar 4 e aí ela falou para a gente na consulta ela falou assim não, agora eu estou bem porque eu estou usando e eu não estou tendo hipoglicemia eu descobri que eu usava 80 ao invés de 8 e aí a gente vai dar seguimento a esse tratamento a partir de 4 unidades então eu acho até que a gente aumentou um pouquinho teve uma refeição que eu aumentei para 8 que agora ela vai usar 8 realmente eu tenho que ficar voltando no chat porque quando eu estou apresentando eu não vejo o chat e o computador ele não faz sinal sonoro então diversos momentos eu venho aqui no chat para ver o que está acontecendo por isso que eu às vezes me perco né mas beleza volta tudo aí né como que olha só então o paciente iniciou o tratamento e aí ele precisa de uma automonitorização então ele vai realizar essa automonitorização em diversos momentos através do uso do glicosímetro e aí nós vamos pedir para o paciente registrar todas essas aferições e nós vamos ajustar a dose com base nessas medidas que o paciente realiza a medida mais importante geralmente após o início da insulina é a medida de jejum mas as medidas pós-prandiais também são importantes né como a fita reagente é muito cara então pelos SUS nós não conseguimos mais realizar medidas ao longo mais de uma medida ao longo de todo o dia como a gente fazia antigamente é houve um momento em que a fita era barata a fita reagente quando o dólar era barato a fita era barata e a fita ela era muito barata e o SUS distribuía muita fita e a gente tinha um controle excelente mas o dólar subiu muito e o SUS não consegue mais fornecer fita reagente para os pacientes então assim eu quando o paciente consegue comprar ele reclama que a fita é muito cara então eu peço atualmente essas aferições intercaladas porque não tem como não é factível medir todos os horários todos os dias né e aí a gente faz ajustes baseados em medidas longitudinais e aí você pode aumentar duas a três unidades a cada dois a três dias daquele daquela quantidade que você iniciou até atingir a meta estabelecida de jejum ou as outras glicemias aí no primeiro momento né então vou dar um exemplo prático para ilustrar o paciente tinha 80 quilos e ele já estava em uso de hipoglicemiantes em doses máximas mais de um hipoglicemiante sem atingir as metas então eu fiz o cálculo aqui e eu optei por iniciar 0,2 unidades de insulina NPH ele vai fazer uso às 20 horas e aí a meta vai depender também né se eu terei metas mais rígidas ou metas menos rígidas conforme a gente já falou lá na aula de ontem e aí eu pedi acompanhamento por meio de aferição de glicemia capilar e esse paciente ele conseguiu medir todos os horários tá esse paciente tinha como utilizar todos dosar todos os horários então no primeiro dia ele dosou em jejum antes do almoço após o almoço antes do jantar após o jantar de madrugada e assim sucessivamente e eu fiz uma média das medidas tá bom e aí eu identifiquei que o problema desse paciente tava sendo jejum então o que que eu vou fazer eu vou aumentar a dose de duas unidades de duas a três unidades até o paciente atingir a meta então ele fazia uso de dezesseis unidades eu aumento pra dezoito e aí o paciente continua com seu acompanhamento até que a sua meta de jejum seja aquela que eu estipulei né e se o paciente tiver condições então a meta dele vai ser aí em torno de cem né se o paciente tiver muitas comorbidades eu posso tolerar um valor superior a cem desde que não seja uma hiperglicemia muito significativa tá bom o suficiente aí pra não causar hipoglicemia então esse paciente eu vou manejando assim eu vou aumentando de duas em duas unidades quatro em quatro em três unidades né quando a gente tem mais experiência a gente aumenta às vezes quatro seis unidades mas a diretriz ela atualmente fala que esses aumentos serão de duas unidades duas a três unidades a cada dois a três dias até atingir a meta estabelecida pra glicemia de jejum tá isso daqui tá entre aspas porque é o que a diretriz nos fala pessoal existem outros esquemas existem outros esquemas se você pegar um livro de endocrinologia se você pegar uma outra fonte existem outros esquemas o seu preceptor pode inclusive adotar outro esquema não tá errado eu só estou apresentando pra você esta forma porque é a forma que tá na diretriz a diretriz é um documento baseado em evidências científicas é um documento atualizado ele está disponível gratuitamente na internet então é uma forma fácil um modo fácil de você aprender tá bom mas existem aquelas outras tabelinhas também nas quais você aumenta quatro seis oito dez unidades não tá errado existem outras formas também muito bem então olha só vou aumentando de duas em duas unidades mas chegou um ponto que eu vejo que é preciso aplicar insulina em um outro momento não basta só aquele aquela única aplicação então se eu precisar de mais de uma dose de insulina o esquema muda de novo então ele não é mais basal e poglicemente ele vai chamar basal plus tá e aí eu não faço cálculo pra essa segunda dose não tem que fazer multiplicar o peso de novo eu vou iniciar duas ou três unidades em um outro momento é só isso e eu vou escolher o outro momento baseado na auto monitorização é simples assim então vejam só o mesmo paciente ele continuou fazendo o seu né a sua auto monitorização e aí jejum a média tava tudo bem antes do almoço tava tudo bem mas eu identifiquei que após o almoço duas horas após o almoço é o paciente tava apresentando-se fora das metas né a meta 160 de acordo com a SBD então eu resolvi iniciar uma segunda aplicação de insulina então eu resolvi iniciar uma regular antes do almoço então eu vou fazer duas ou três unidades é pra essa segunda questão tá bom então três unidades de regular 30 minutos antes do almoço e aí o paciente persiste com a sua monitorização se for preciso você vai ajustando essa dose aqui sempre baseado na auto monitorização às vezes eu preciso de uma terceira dose né então eu vi que o paciente em determinado momento começou a ficar fora da meta após o jantar então eu peço pra ele fazer três unidades também antes do jantar de insulina regular é assim que a gente vai gerenciando então assim ó esses dois esquemas o esquema basal hipoglicemiante e o basal plus é geralmente é o que a gente faz no nosso dia a dia a diretriz ela complicou demais aí ela criou esse esquema que é o basal bólos trata-se de um esquema de reposição completa das necessidades principalmente para o paciente diabético tipo 1 reservado a pacientes com profunda disfunção da célula beta e aí a diretriz ela continua complicando geralmente é feito com uma dose de insulina de ação longa ou ultralonga mas três ou quatro doses de insulina de ação curta ou rápida por dia ou duas ou três doses de insulina intermediária ao invés de longa ou ultralonga então só para exemplificar uma dose de ultralonga e três doses de insulina ultralonga ou então duas doses de insulina de insulina intermediária tá mas eu acho que esse 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 modo como a diretriz apresenta ele não foi muito intuitivo ele não ele acabou complicando ao invés de facilitar mas para o seu dia a dia é intuitivo começa com uma dose é o esquema basal hipoglicemiante faça o cálculo vá aumentando duas a três unidades baseado na alteração quando for necessário aí veja se o seu paciente tá na meta defina o tipo de meta que você vai buscar é otimize o esquema já em uso aumente a dose já em uso quando você identificar que há necessidade de insulina em um momento que aquela insulina que você já tá usando não vai cobrir porque vamos supor esse paciente aqui ó após o almoço ele tava em uso de insulina é antes de dormir né então ele tava em uso de insulina é mais ou menos no final mesmo das 18 horas que é o tempo máximo de ação da insulina NPH então seria necessário uma segunda dose aqui uma segunda aplicação então é muito intuitivo você iniciar uma segunda aplicação aqui e você iniciar outra aqui então é algo tranquilo de ser feito no nosso dia a dia tá bom pessoal eu sei que vocês estão cansados mas se alguém quiser fazer alguma pergunta terei prazer em responder tem na diretriz mas a diretriz ela não não recomenda mais a mistura existe essa essa informação esse outro esquema né ah porque você faz dois terços de insulina basal e um terço de insulina prandial isso tá certo tá certo mas não é mais uma recomendação da diretriz você fazer essa 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 mistura a diretriz ela fala que existem pré-misturas de insulina que o paciente já compra a insulina que tem os dois terços de uma e um terço de outra mas como eu tô eu tô explicando pra vocês os passos pra início do tratamento no nosso cenário de SUS que nós só temos a insulina regular e a insulina NPH então não há necessidade de você ter esse conhecimento agora pra iniciar a insulinização agora pacientes que é tem um diabetes mais avançado que já fazem o uso de insulina de mais de um tipo de insulina aí vale a pena depois de você aprender esse esquema inicial você dá uma olhada em como utilizar pré-misturas de insulina mas pra esse momento inicial não tem necessidade não esse terceiro esquema é Ctrl-C Ctrl-V da diretriz você vai encontrar essa informação lá no capítulo de insulina pessoal vou colocar aqui o link pra vocês baixarem a aula bem então acho que vou encerrar por aqui se não houverem mais dúvidas eu agradeço muito a sua atenção estou disponível pra responder qualquer outra dúvida no WhatsApp tá bom e só pra gente definir então a data da prova né então ela será na semana que vem a gente vai ter a aula de dislipidemia que será no dia 16 na outra semana nós podemos fazer a prova no dia 26 na quinta-feira tranquilo? então fica fechada a prova pro dia 26 pessoal obrigado boa noite e até segunda-feira e até a próxima e até a próxima e até a próxima